Agora tá na hora do A Casa é Sua. Eu já entendi, tá? Já, né? Tá bom, então. Muito obrigada. Bom, ainda, gente, vamos falar agora no A Casa é Sua, né? Ainda na vibe de verão e de ano novo, hoje nós vamos falar sobre visual novo. Pois é, e a Mari Verdam foi até um salão de beleza saber quais são os cortes que irão fazer sucesso neste ano de 2023. Acompanhe. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, essa semana o A Casa é Sua tá focado em Projeto Verão. Tá focado em 2023. No último programa nós falamos aí de todos os métodos de emagrecimento que estão sendo mais procurados neste ano, hein? Tem duas semanas, janeirão, o pessoal tá aí querendo pegar firme pro Projeto Verão. E olha, agora estou aqui no centro de Três Lagoas. Nós vamos entrar aqui em um salão de beleza porque eu quero saber o que a mulherada tá procurando de cortes, de mudança, quais são as tendências pra 2023. Bora? Vem comigo. Oi, Val, tudo bem? Olá, Mari. Tudo bom? Oi, 2023. Obrigada. E você também. Bom, gente, já estou aqui com a Val. Ela é terapeuta capilar, mexe com cortes, pinturas também, né, Val? Sim, também. E hoje nós vamos falar sobre a tendência de 2023. Eu sei que janeiro não tá nem na metade ainda, né, Val? Só começando. Tá só começando, mas tem muita coisa aí que a galera tá pensando em fazer em 2023. Val, e fala uma coisa. Cortes, como que tá? Os cortes hoje estão vindo com tudo pra movimentos, cabelos assim mais desconectados, assimétricos. O Chanel, o Long Bob também nunca sai de moda. A franjinha também voltou com tudo. E as mulheres chegam aqui realmente querendo mudar ou elas já estão com um corte de cabelo já próximo ao que elas querem fazer? É, geralmente muda o ano, as pessoas querem um renovo, uma mudança, uma transformação e nós estamos aí, sempre atendendo. Olha, gente, que bacana. Mas chega de cortes e vamos falar de pintura. Como que tá? Tá querendo pintar, luzes, clarear? As luzes também, agora os tons mais claros, os platinados estão voltando aos poucos. Os tons brancos também, tem bastante gente assumindo os fios brancos. Tá bem alta, os tons mais quentes, morenas e iluminadas. Que bacana, Val. E quando elas chegam aqui, conta pra gente. Como que é? Elas falam por que elas querem mudar? É só o fato mesmo de ser um novo ano? Também não. Às vezes vem muito do interior, né? Às vezes de se sentir melhor, de ter uma mudança melhor pra trazer um novo começo, uma diferença, né? Sim. E aí a gente pega assim um antes e depois, quando elas verem o resultado. Ah, é super bacana. Elas ficam apaixonadas com o resultado. Que bacana. Muito bem. Olha, nós já estamos aqui exatamente com a Simone. Ela vai fazer uma transformação hoje, né, Simone? Vai fazer um corte. Qual corte será? A Simone, ela não gosta de cabelo muito curto. Então, ela sempre se baseia num cabelo mais mediano e mais desconectado. Ela tem um alisamento, né, uma selagem. Então, assim, a camada dela não pode ser muito acentuada porque pode causar uma marcação. Então, a gente vai fazer umas camadas mais desconectadas somente nas pontas pra dar mais leveza e balanço pro cabelo dela. Nossa, já quero ver esse resultado, gente. Gente, vamos lá, então? Tá pronta? Sim. Preparada. O Val, a gente falou de corte, falamos de pinturas. Mas tem uma galera ainda querendo alisar? Alisamento tem também. Eu, geralmente, opto sempre por algo mais natural, né, pra manter os cabelos mais saudáveis. Mas, assim, ainda tem uma galera que quer ter aquele cabelo mais liso, pra mais praticidade também no dia a dia, né? De lavar, deixar secar, sem ter muito trabalho pra estar escovando, né? Certo. Como eu falei com o pessoal que você também faz terapia, esse ano eu acho que as mulheres também querem se cuidar mais, né? Sim. E tá uma alta procura por terapia, não é mesmo? Bastante. Até porque pós-covid tá tendo muita queda capilar, né? O estresse, ele também aumenta. Isso faz com que o cabelo caia, venha de diversas patologias, as dermatites. E aí, o pessoal tá acordando que também precisa tratar e cuidar da saúde capilar, né? Não é só do embelezamento estético, mas sim da saúde, né? Certo. E quando nós falamos de corte, pintura, alisamento, terapia, qual desses é o mais procurado? A tintura tem bastante. Tintura. Porque, assim, principalmente quem não se adapta a ter os cabelos brancos, né? Então, o pessoal gosta de manter sempre em dia a coloração. Bom, e como vocês viram, já está transformada. Simone já está de cabelo novo. Ival, fala uma coisa pra gente. Qual é esse corte que ela fez? Esse é um corte médio, em camadas, né? Com franjão, que a franja tá super em alta. E aí, ele é repicado mais nas pontas. Que dá todo aquele movimento no cabelo, né? Ela faz a escova, fica mais despojado, mais desconectado. Nossa, ficou lindo, lindo, lindo. E me diz uma coisa. Nós sabemos que mudança nem sempre é só estética, né, gente? Também é benefício. E quais são os benefícios do corte, Val? Pra ela é mais praticidade. Ela gosta de um cabelo mais curto. Na hora de lavar, de secar, né? Fica muito mais fácil pra ela manter no dia a dia. E no crescimento, ajuda? Isso é verdade? Não. Geralmente, o crescimento, ele é interno, né? O corte, ele é mais pra manter a aparência do fio mais bonito, com a aparência mais saudável. Mas é importante também tratar a saúde pra ele vir com mais força e brilho, né? Que bom, que interessante, gente. Então, já tirou a dúvida aí. Esse negócio de cortar cabelo, que faz bom pro crescimento, ó. Tá aí, respondida essa dúvida. Val, muito obrigada por hoje, viu? Que agradeço a sua presença. Obrigada. Olha, nós voltamos ao estúdio, mas semana que vem tem mais tendências. E, ó, vem aí, nomes. Tá gravidinha? Vai ser papai? Vamos falar sobre nomes. Beijo. Até semana que vem. E aí